Clubs de Moçambola contestam a decisão da Federação Moçambicana de Futebol de limitar para três o número de jogadores estrangeiros que podem ser utilizados em simultâneo durante os jogos do Campeonato Nacional, a iniciar a 16 de janeiro contra quatro da época 2019, bem como a inscrição de apenas cinco jogadores que não sejam moçambicanos. Esta limitação foi apresentada em comunicado oficial da FMF e foi reiterada esta segunda-feira pelo secretário-geral do organismo máximo de futebol moçambicano, Hilário Madeira, no encontro com os 14 clubes que vão tomar parte na prova. Outra imposição apresentada pela FMF está relacionada com a exência do nível UEFA Pro para os treinadores adjuntos, segundo posição apresentada esta segunda-feira pela FMF no encontro com os clubes, contrariando a indicação patente no comunicado oficial número 1 que indicava o nível CAF-B para treinadores adjuntos. Quanto ao nível dos treinadores, o nosso departamento técnico está fazendo o estudo, junto com a FIFA e a CAF, a decisão é de tratar todos os treinadores estrangeiros da mesma maneira, porque estão a militar fora, devem reunir todos os requisitos. Então não vamos separar treinadores adjuntos e o principal. Para nós, consideramos todos treinadores estrangeiros, devem reunir os mesmos requisitos. Para os clubes, estas exigências são descabidas, pois não refletem a realidade do futebol moçambicano, sendo que Junaid Lalji, presidente da Associação Black Bulls, em nome das coletividades que participam no Moçambola, recordou que a FMF havia se comprometido a harmonizar estas limitações em reunião com os clubes após a Assembleia Geral da Liga Moçambicana de Futebol. É com muita frustração e, mais uma vez, surpresa diante daquilo que a Federação apresentou hoje. Eu digo isso com tristeza porque não quero estar aqui a criticar ninguém, mas é preciso que se diga que, infelizmente, não sabemos para que lado é que cada um está a remar, mas para o bem do futebol, não. Se estiver recordado, no último encontro que houve nesta sala, o presidente da Federação disse de viva voz, testemunhado por todos e acredito que existem a ata, que tinha sido um engano quando a Federação tirou o comunicado em que só poderiam julgar três estrangeiros em simultâneo. E é preciso também recordar que, nesse mesmo encontro, ficou acordado que, na segunda-feira seguinte, haveria uma reunião entre os clubes, a Liga e o Gabinete Técnico, para discutir aqueles pontos que estavam menos claros. Essa reunião nunca aconteceu e, mais uma vez, a Federação vem nos trazer, assim de rajada, decisões que vão, que ferem até o interesse do futebol nacional. Que impacto negativo terá esta questão de, no Moçambola, só serem autorizados três jogadores estrangeiros a jogarem em simultâneo? É tal coisa, eu vejo o problema, que é para a proteção do jogador nacional. Está errado. Não se protege dessa forma. O que nós temos que fazer é investir mais. O jogador moçambicano, digamos assim, tem qualidade, tem que conquistar por mérito os seus passos. Ninguém tem o prazer de ir buscar um jogador estrangeiro, que custa mais em termos de legalização, etc., etc., quando nós temos aqui essa matéria. Se o vamos fazer é para acrescentar o valor às equipas. E o próprio regulamento permite que sejam inscritos cinco jogadores. Por que não o podemos utilizar? No ano passado, no último campeonato, Eram permitidos, por regulamento, por nome, foi aprovado na Assembleia Geral da Federação, quatro de ação de quatro estrangeiros. O que mudou de repente? Sem consulta dos clubes, somos apanhados de surpresa. Por quê? Portanto, são esses pontos. E tem um ponto que apareceu hoje, que é muito caricato. Já há uma exigência para que o treinador principal do Moçambola tenha o nível UEFA Pro. E fizemos um pedido, que isso é uma exigência, digamos, com todo respeito, excessiva para o nosso campeonato. Para ir buscar um treinador com o nível UEFA Pro, ou um reformado, ou um que já não tem clube, etc., que já deu o que tinha a dar no futebol. Nós pedimos que isso fosse revisto. Em resposta, que obtivemos hoje, é adicionar que o treinador adjunto, sendo estrangeiro, também tem que ter o UEFA Pro. Eu não sei onde é que nós vamos com isto. E modéstia a par do que eu digo. Temos treinadores de qualidade no Moçambique? Sim, temos. Quem é que vai buscar um treinador estrangeiro quando temos solução cá? Ninguém. Portanto, o que nós vamos buscar no estrangeiro é para acrescentar valor. Portanto, isto não pode ser eliminado, ou criado aqui barreiras administrativas para que isso não aconteça. E eu só quero deixar um recado aqui. Eu sei que tem muitos treinadores que estão a fazer um trabalho de formação. Eu, para já, temos os nossos treinadores na ABB que fazem um trabalho de qualidade, com todo respeito com os outros treinadores também de formação, fazem um trabalho de qualidade. Os treinadores do Ferroviário da BEIRA, temos a nossa seleção sub-20, teve o resultado que teve, é o resultado de um trabalho que vem sendo efetuado. E o que é que nós queremos? Outra preocupação dos clubes está relacionada com a definição clara do período de época desportiva, sobretudo para os clubes de Moçambola, que correm o risco de ficar largos meses a pagar salários a jogadores sem estarem a competir. Nós falamos na questão da mudança da época, que já temos estado a debater há vários anos para alinharmos com aquilo que é a maioria dos países, até porque países africanos, até porque os nossos representantes não têm tido bons resultados e muito por causa desta questão da época. Falamos disso, no último encontro falamos que a época desportiva deveria terminar em julho, agosto. Surpreendentemente, hoje foi-nos dito que termina em 30 de novembro. A pergunta que nós fazemos é vamos começar o campeonato agora, não temos, temos 14 clubes, não temos jogos suficientes para manter as equipas ativas até 30 de novembro. Provavelmente, o campeonato termine em finais de junho. Eu pergunto, o que é que essas equipas vão fazer, porque a Federação vai mandar, vai marcar com certeza o jogo da final da Taza de Moçambique para 30 de novembro, como é a Abre, no final da época. O que é que vão fazer nesses três meses? Vão pagar salários, jogadores sem competir, etc, etc. Portanto, eu só faço um apelo que repensem. É verdade que disseram que as associações é que votaram a favor da manutenção da época desportiva, mas é preciso recordar que em nome dos 200 ou 300 clubes que o país tem, sim, senhor, respeitamos esses 200 ou 300 clubes, mas aqui estamos a falar de clubes de Moçambola, estamos a falar de uma época desportiva do, pelo menos, para o Moçambola. É preciso que se respeite isso. São esses clubes de Moçambola que fornecem jogadores para a seleção. São esses clubes de Moçambola que investem somas de dinheiro para manter os seus jogadores, os seus ativos em bom performance que venham a beneficiar a seleção. E hoje são postos reféns de clubes, dos 200 ou 300 clubes que o país tem. Os clubes reiteraram a posição de que o Moçambola deve contar com 14 coletividades, sugerindo que as entidades que gerem o futebol devem traçar planos concretos para a viabilização financeira da prova, ao invés de se apostar na redução do número de participantes no principal campeonato nacional de futebol. O quarto ponto é para estar regulamentado que a descida são 3 e não 5. Apesar do campeonato Moçambola ser enviável, eu deixo já o recado, é preciso que se vá buscar mais dinheiro. Temos muitas multinacionais aqui neste país que devem contribuir para o desporto. Por isso, tem que se buscar mais dinheiro e não cortar as equipas porque, diante do orçamento atual da Liga, nem com 8 é o viável. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos ficar aqui um campeonato de 5, 6, 7 clubes. Entretanto, faça esta contestação, a Federação Moçambicana de Futebol sugeriu aos clubes para apresentá-la formalmente. Segundo o regulamento ou o comunicado oficial, anterior e eram três jogadores, eles estão a propor, isso nós falamos, eles que podem comunicar junto à Liga, fazer por ofício e vamos analisar pela reunião da direção para ver se podemos aprovar, ver quais são os prós e cões dessa situação. Há espaço para que a Federação possa rever esta imposição? É prematuro dizer que há espaço porque temos gente a sentar com a Liga, ver os documentos que eles vão apresentar, quais são os suportes. Acredito que a direção depois da Federação irá pronunciar. Referir que estas discussões acontecem menos de uma semana do arranque do Moçambola, facto que pode implicar na organização dos clubes, sobretudo os que contrataram jogadores estrangeiros, tendo em conta o previsto no anterior regulamento que admitia a utilização em simultâneo de quatro atletas não moçambicanos. E aí